Bom, e uma exposição de carros antigos em Aracatuba está reunindo centenas de admiradores em um shopping da cidade. A Viviane Santos traz as informações. São oito carros aqui na exposição, todos eles apaixonantes e cada um com uma história diferente. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com o Evandro dos Santos, organizador do evento. Evandro, como surgiu a ideia de montar essa exposição? Foi para fazer com que todo brasileiro e todo frequentador do shopping venha conhecer um pouquinho da história que nós temos com os veículos antigos. Isso mostrar um pouco da história do nosso clube, dos antigos SA, e mostrar para cada um também poder relembrar a sua história do passado, da sua família, dos seus parentes a cada dia. E tem alguma história que chama a atenção aqui? Sim, temos o Acarmanguia, por exemplo, do nosso associado Paulo Henrique, que é um carro que ele fez para a esposa, e a esposa hoje curte a filha, o filho, todos fazem parte da família, e é uma coisa que a gente não consegue identificar a Acarmanguia, sem o Paulo Henrique, sem a família hoje presente. O outro veículo é o Fusca Azul, que é um Fusca que viaja pelo Brasil inteiro nos eventos, e tem uma história legal que é a do Carlinhos, que é o proprietário, o menininho de 3 anos, que é apaixonado pelo carro e está todo dia presente nos eventos aí. Ele e o Fusca Gasolina não podem faltar nos eventos. Estão todos convidados? Sim, só vim para cá para o shopping, conhecer um pouco das histórias do veículo, se quiser ir nos antigos SA também, está aberto para todo o público, para conhecer um pouco, para conhecer um pouco sobre os placas pretas, para participar e carros que fazem a história do brasileiro. A exposição vai até amanhã no shopping que fica na rua Carlos Pereira da Silva, número 6000, no Jardim Guanabara, em Araçatuba. A exposição vai até amanhã no shopping que fica na rua Carlos Pereira da Silva.